Saúde visual, um fator importantíssimo a todos nós, homens, mulheres, idosos e também crianças. Entrando pra tela do Shop TV Ótica Dinâmica, aqui sua visão é tratada com todo carinho. Óculos, solares e armações que mais combinam com você e que te deixam confortável pra olhar por aí sem dificuldades, tá bom? Aqui eles trabalham com grandes marcas, inclusive a Ótica Dinâmica é revendedora exclusiva dos óculos e armações Dr. Ray. E ó, chegaram lindos e novos modelos, você vai querer um de cada cor. Essas opções que você tá vendo na tela é uma mera, vale a pena você vir conhecer todos os modelos que você vai encontrar da nova coleção do Dr. Ray. Chegaram lindos e novos modelos, vale a pena. Quer comprar no Crediário? Na Ótica Dinâmica você pode. Dividir em até 5 vezes, nos cartões 6 vezes e à vista um super desconto em todas as armações. Vale a pena você e toda a sua família vir cuidar da sua saúde visual aqui na Ótica Dinâmica, que tem dois endereços. Loja na Avenida Brasil, entre T12 e T13 e também em Presidente Médio. Falei pra você de Ótica Dinâmica, de olho na sua saúde visual.